Fala seres humanos, tudo certinho? Aqui é o Bidu pra mais um review aqui no Cebola Frita e hoje o review com o personagem que foi aí, grande destaque talvez no cinema de super-heróis em 2016 que é o Deadpool, cara, ó, tá aqui uma estatuetazinha do Deadpool pra gente fazer o review hoje, beleza? Kutubukiya, olha lá irmão, Kutubukiya, vamos fazer aqui esse review desse personagem Gurizada, vamos lembrar, o Deadpool, ele é um daqueles personagens que são conhecidos como anti-heróis O que é anti-herói? Aquele cara que é herói, mas nem tanto, aquele cara que às vezes faz mais coisa errada do que coisa certa Uma outra coisa, Deadpool surgiu nos gibis, nos quadrinhos em 1991, mas em 2016 ele veio pro grande público, beleza? Com o filme Deadpool, que já tem aí várias promessas, Deadpool 2, já tem trailer, já tem vídeo, já tem um monte de coisa Cara, Deadpool inovou no cinema em vários aspectos, foi um filme censurado, com sangue, com cena de sexo e tudo mais Inovou no merchan do filme e isso me ajudou demais a divulgar o personagem Ó, eu vou pegar uma coisinha ali e já volto O Deadpool tá tão em voga, gurizada, que olha só Ele acabou de ganhar uma revista mensal, junto com o Homem-Aranha, beleza? Homem-Aranha e Deadpool, número 1, essa aqui é a edição, acabou de sair Ah, Bidu, quero colecionar esse gibi aqui, cara, corre na banca que tem Você acha facinho, beleza? O preço, quanto tá? R$ 7,20 Beleza? Publicação da Panini Eles prometeram então essa publicação mensal aqui Esse primeiro saiu em fevereiro, mas você acha facinho ainda, tá? O quadrinho Então, ó, Deadpool tá em alta, você encontra vários quadrinhos, capa dura dele, várias coisas E aí, pra quem gostou do filme, quer conhecer mais sobre o personagem, compensa muito isso Essa estatueta da Cotubuquia, a gente vai fazer o review dela E aí, uma característica de Cotubuquia Eu vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada Os caras sempre mandam, quer dizer, na maioria das estatuetas da Cotubuquia O personagem vem desmontado, beleza? Eu tenho algumas outras coisas da Cotubuquia Os meninos aqui do Cebola Frita também tem, ó Então, geralmente, vem desmontadinho o personagem, vem todo quebrado E aí, aqui é a basezinha, a base dele eu vou tirar já dessa cola Pra você ver como que é legal essa base Olha só Que base massa De metal, beleza? Porque no pezinho dele, com certeza, vem um imãzinho Então a gente vai montar ele e vai voltar com ele já montadinho Pra montar pra vocês, pra mostrar pra vocês Beleza? Deadpool, Cotubuquia Personagem que tá no auge Tá aqui o cara Daqui a pouquinho a gente volta Vamos montar o Shumano Valeu! Voltamos aqui, então, com o Deadpool já montadinho Antes de diferenciar aqui a peça Olha só Só mostrar Os caras mandaram duas mãozinhas extras, beleza? Eu vou tentar pegar aqui o foco, velho Aí, gurisão, olha lá A outra mãozinha Agora sim eu vou pegar aquela lá Mãozinha extra Beleza? Duas mãozinhas extras Tem um porta katana aqui também Dá um toquezinho aí pra mim Olha lá, ó Tem um porta katana Extra Isso aqui é bom guardar, reservar e tudo mais E aqui a gente tem o bichão já montado Olha só Eu vou dar uma mostrada dele pra vocês aqui A figura montada Meio curvado Olha que legal A base é de ferro e veio um imãzinho E aí você tem segurança pra pôr o boneco Tranquilo? Lembrando que eu achei essa base aqui muito foda Mas beleza, ó Grudou Dá um giro aqui pra vocês darem uma olhadinha Cara, compensa muito você ter essa estatueta aqui na sua coleção Já saiu o vídeo do segundo filme do Deadpool Vai estourar Essa estatueta aqui Ela ainda tem um preço agradável Em torno aí de duzentos, trezentos reais Beleza? Se você achar original E você consegue ter uma matéria Um personagem legal Que tá na moda Bonito na sua coleção Beleza? Em comemoração A nossa estatueta do Deadpool Ao review Vou deixar aqui no finalzinho do vídeo então Um teaser do novo filme do Deadpool Que também saiu há pouco tempo Aqui é o Bidu Se liga no Cebola Frita Eu tô sempre feliz Galera que tá acompanhando o canal Tá ajudando o canal a crescer Obrigado de verdade Esse é o nosso Deadpool Cultubuquia Valeu de muito, de muito, de muito, de muito coração Até a próxima Ó, coraçãozinho do Deadpool Ih, amor Amor Até a próxima Valeu I've worked too hard in this life Oh, you wanna end up dead? Oh, no, please don't Are you fucking kidding me? Not on my watch, motherfucker Don't die here Don't fucking look at me I'm not fucking I'm not fucking I'm not gonna get you Shut up Open your ass You hold the trigger You feel me not Shut the whole ass Oh, you're hurting me I'm hurting me You like that? You like You're not an older man, do you? I got nothing No, I'll Please, not him No, somebody help you Help Help Stop me Stop him now Help me God, where is anybody? Is there no audience in this fucking world? I hate for God's sake Those people like you always have fucking money Where's the fucking wallet? Please, it's the kind of shit I hate it Give me your fucking wallet Where is the fucking wallet? Right now, where is it? Fuck Help me I'm fucking I'm sorry You're not doing your head I'm sorry I'm sorry I'm sorry What I'm sorry No Okay No, just Ellen Wade called Thank you There's gonna be somebody hearing me Can you hear me? Help Help Wow, nice suit! Zip it, Stan Lee! Oh, Jesus. Oh, that's not good. No, no, no. Oh, you're not going to walk that one off. Oh, that's so gross. I'm so sorry. I spent way too long in the phone booth. If I'm being honest with myself, I probably should have just called 911. Well, none of that matters now. Because I think we're both missing the real point here. What the fuck is a phone booth doing on a street corner? Didn't those disappear in 98? I suppose I could have just used my cell. Don't you think? Ooh! And Jerry Garcia ice cream. Are you going to eat this? Don't answer now. Just rest. I mean, actually, I made a call. It goes to the costumer. His name is Laird. He usually helps me put the suit on. I don't know how the other guys do it so quickly. He probably wouldn't be dead if it was Logan. What does he got to change into? I wear a fucking tank top and a pair of jeans. Yeah. I like to get my tank top on. A bit of perspiration. Have a nice little crime fighting spree. Have a hug or call at that. Have a nice little time.